Foi feito aqui esta cloro do Colapenix, por detenções, amistades, só que o contudo quando foi tratado o outro aqui com ele. Sim, como disse há pouco, é claro que foi o meu primeiro passo e o quadro das conversações, é tudo apontado a que o final seria feliz e claro que hoje tive assinado o protocolo, um motivo de alegria, não só da minha parte, mas do resto da comunidade final para o Brasil. Como é que está a ser preparada esta primeira participação da seleção de várias guardas para este campeonato do Brasil? Bom, vamos lá para o meu primeiro passo, também de apresenta os apoios, para conversar com várias empresas e entidades também. A nível daquilo que é o treinamento, cada um tem feito o seu trabalho, uma vez que não podemos nos reunir conforme fazíamos, portanto, éramos profissionais, mas pronto, felizmente, muitos dos que foram os sonhos têm jogado os fins de semana, nos seus clubes, que eu tenho que ver a guarda, então, bem claro, vamos para o Brasil, vamos jogar com os jogadores também que têm participado, principalmente a seleção brasileira, que tem um campeonato de velhas guardas, e sabemos que vão se levantar muitas dificuldades, então, cada um assume, né, tem feito o seu trabalho para que, quando chegar a fase da compensação, o jogador esteja em condições de poder fazer os três jogos. Então, vamos integrar a nossa punitiva. Bem, o punitivo é de 25 minutos, já que vamos fazer três jogos, vamos redor-meisar a ideia de que será o treinamento melhor, depois o restante, os 24, vão ser, portanto, os jogadores que farão a parte da equipe, dois maiores, no caso, aqui na equipe dos jogadores de campo. E a primeira seleção tem recebido da parte da federação? Bom, desde a primeira hora, tão logo, falamos do projeto, tivemos que ficar com a apresentação do Amém de Silva, e claro que com o trajeto de banda São Paulo-Maranhão, e claro que pedimos a parte da federação que nos visse a parte de São Paulo para Maranhão, e é disso que o princípio está a estar com rabino, mas acredito que poderemos ter mais outro apoio. Então a gente sabe como que vai julgar na primeira jornada? Bem, o calendário já foi feito, o lançamento foi no dia 7 de dezembro, onde o João Samacaba esteve aí de apresentação à nossa delegação, mas acho que o João Samacaba foi em São Paulo, e o calendário deito no primeiro jogo, dia 12, Argentina, depois no dia 15 com o Brasil, e no dia 20 com o Uruguai. E a informação da seleção tem dos aniversários? Bem, é muito vaga, é muito vaga, mas muito felizmente com relação ao Brasil, pelo menos temos a necessidade de ter o João Samacaba que tem em São Paulo, e que nos tem dado conta dos jogadores que tem, e a força da seleção que o Brasil tem. Mas, portanto, nessa hora, se olharmos para aquilo que são os nomes das seleções que estarão presentes, já conseguimos ter mais ou menos a ideia de depender se o jogador joga ou não, se se tem treinado ou não, porque também nessa fase muito deixa de ganhar alguns quilos, assim como nós também temos alguns jogadores com alguns quilos ou mais, mas é claro que sempre olhar para o adversário com algum respeito, porque quem vai nesse tipo de competição não quer perder, quem não quer. E lembro-me ter recebido um vídeo do Johnson na altura do lançamento da competição, quando o Michael, que é um dos embaixadores deste evento, e dizia mesmo que vamos chegar lá e vamos correr atrás da bola, porque toque atrás de toque. Qualos mundialistas vão estar, mas da prova, por parte da seleção que teve, aqueles que estiveram no Mundial de 2016, na Alemanha? Aprende ser de mais de 10, por exemplo, que seja 10 ou mais de 10, porque outros não vão poder estar, por conta das suas atividades profissionais, o Flávio, o Louvre, o Gilberto, o João Ricardo, o Zé Calando, o Zé Calando estará. É isso que estou a falar, que não estará. Zé Calando, o Colomino, o Cali, o Pijamba, o Jacinto Pereira, a Asha, bem, outros nomes agora foram a gente, mas pronto, vamos levar aí. Estamos no máximo da força. Estamos no máximo da força, agora é preciso, claro que, é preciso também nos prepararmos bem, para não fazer feio. Tentei juntar também o Zunic, e a Zé Calando, da Hélia, com o primeiro cano, o Aurelio Soares, e pronto, alguns subvinhos também, que foram campeões africanos, no caso do Caboclo, que foi da Rede, o Aide, mas acho que temos uma boa equipa que irá conseguir dar uma boa resposta a esta convenção. Quatro seleções, são quatro seleções, no caso, o Dubai, o Brasil, a Argentina e a Europa. Obrigado. Obrigado.